Suelen Silva, via Facebook, pergunta o seguinte, um casal amasiado pode dirigir um grupo de oração? Quais atividades na igreja eles podem ajudar? Suelen, no parágrafo 1651 do Catecismo, é dito o seguinte, os casais, ou de segunda união, ou o casal só casado no civil, ou aquele que é só amasiado, que nem casou no civil, não devem se afastar da igreja. Mas, eu não vou ler todo o texto aqui, porque é um pouco longo, mas o texto diz o seguinte, não podem participar da Eucaristia, não podem participar dos sacramentos, mas não devem se afastar da igreja. Ok? Agora, diz aqui o seguinte, esse pedacinho aqui eu quero ler, porque é mais importante. Que tipo de atividade uma pessoa dessa, ou que é amasiada, ou que é casada só no civil, ou que é casada em segunda união, o que ela pode ou não pode fazer na igreja. Então, o parágrafo 1650 diz aqui o seguinte, pela mesma razão, a razão que ele expôs da separação, etc. Pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. quer dizer, não podem exercer certas responsabilidades. Só que o catecismo não fala quais são essas responsabilidades. Se a pessoa não pode, por exemplo, fazer uma leitura na missa, se a pessoa não pode, não sei, coordenar um grupo de oração. Então, o que eu entendo? A pessoa deve ter autorização do bispo. Porque quando a igreja não define alguma coisa, cabe ao bispo definir a questão com mais detalhes. Então, eu penso que seria muito bom ter uma orientação do bispo, ou de repente o bispo já deu a sua orientação para o paro. Agora, eu tenho uma opinião, opinião, não é norma da igreja. Eu penso que uma pessoa numa situação dessa, amasiado, casado só no civil ou segundo união, deve ficar um tanto quanto no anonimato, na defesa da própria pessoa. Para evitar que alguém fique falando, olha lá, olha, não sei o quê, está vivendo meio irregular e está aí na frente. Então, se eu estivesse numa situação dessa, sinceramente, eu ia para a igreja, ia rezar, ia para a grupo de oração, mas eu ia evitar de aparecer. Evitar de ir na frente. Evitar até que eu receba crítica. Para quê? Põe outro para fazer. É tão bom ficar no anonimato, né? Sabe, é excelente, sabe, ficar no anonimato. Eu me exponho tanto em palestras, enquanto, porque eu sinto que Deus me chama a isso. Mas de todo o coração. Eu precisaria ficar quietinho na minha casa, lendo, estudando e rezando. Porque toda vez que você se expõe, você está sujeito à crítica. Cada coisa que eu falo aqui, um aceita, o outro não aceita. Meu e-mail está lá, recebendo as críticas. Por isso que eu ando em cima. Quer dizer, se expor é um risco. Por isso que muita gente não quer ser pregador na igreja. Não quer assumir uma atividade de catequese, porque tem medo. Não, isso também a gente não pode ter medo, não. Eis-me aqui, Senhor. Se eu tenho condição, se eu tenho condição intelectual, eu tenho que evangelizar. Mesmo recebendo as críticas. Aí você procura andar de acordo com a igreja, para você saber se defender. Mas é uma coisa muito importante. A gente assumiu os riscos da evangelização. Mas, quem já tem uma situação um pouco difícil, é melhor que fique resguardado. É uma opinião minha. Não quer dizer que seja a melhor. Não quer dizer que seja a melhor.